Como serão os serviços de ATER no Brasil daqui a 10 anos? Essa foi a pergunta que a Rede Aurora e o portal O Extensionista estão procurando responder. Para isso, iniciamos o ciclo intitulado Horizonte ATER 2023-2053. Hoje em dia não se pode, não se admite mais não conversar sobre isso frente à evolução da tecnologia, frente à necessidade de você ter novos profissionais, de você facilitar o acesso, desde que você cuide de ter uma parte prática. Então, mudar os conceitos, mudar os paradigmas. Uma outra questão que eu tenho pensado era assim, como é que eu seguro um jovem no meio rural se eu não permito que ele tenha um celular decente, se eu não permito que ele tenha uma moto, se eu não permito, nós temos que conversar um troço chamado conectividade. Essas coisas, aí eu fico sofrendo porque a agricultura envelheceu. Lógico que envelheceu. Eu visitei alguns dias atrás, aqui no Paraná tem um lugar chamado Querença do Norte, é o último município aqui na divisa, com o Mato Grosso, e eu fui lá no canto visitar uma família de assentados e o produtor chorava para mim, falava assim, meus filhos não querem mais nem vir aqui passear, querem ficar lá na cidade. Eu não posso criticar os filhos dele. É justo eles terem pretensão de uma vida melhor? Eu acho que esse é um desafio que nós temos que encarar. Então, o EAD, para mim, faz parte, é um mecanismo, tem que vir para o jogo. Nós temos que gastar energia nessa questão da coletividade, qualificar o rural, para a gente ter agricultores jovens com desafios, até porque é mais fácil você trabalhar os aspectos da inovação.